No meio da selva amazônica, o rio vai serpenteando que nem cobra na mata. Essa é uma lenda antiga do Amazonas, de que quando o Amazonas surgiu, de quando ele foi criado, era uma grande serpente que andava por meio à selva. Por isso o rio fica nesse formato do andar, do navegar de uma serpente. Sendo assim, o rio Mutuca é caminho de cobra por onde passam os barcos. O Mutuca é bem isso. Quando ele está cheio, tem os furos que a gente passa por dentro da mata e a mata fica de fato aqui alagada. Ele é um rio de relevo bem baixo. Então quando ele está cheio, a água chega na copa das árvores. Quando ele chega na parte baixa dele, quando ele abaixa de verdade, que vai para o leito, você navega literalmente no formato da serpente. Estamos a 120 quilômetros de Manaus, em um lugar onde o pescador está acostumado a só tirar peixe grande da água. Em vários cantos do Brasil, fisgar um tucunaré de 60 centímetros já é motivo de comemoração. Só que aqui na Amazônia é um pouquinho diferente. Os pescadores nem comemoram um peixe desse tamanho. Temos que subir um pouquinho mais a régua. Troféu mesmo por aqui é o 70 up, ou seja, acima de 70 centímetros. E este é o nosso desafio. Afinal de contas, vamos pescar o tucunaré açu, que significa peixe grande. Acompanhados de pescadores que conhecem bem a região, nossa equipe já está pronta para encarar essa aventura. Bora, traz! Neste paraíso, o barco desfila ao lado das árvores dentro d'água. O lugar é ideal para o tucunaré açu caçar. Por aqui é só parar o barco, que qualquer ponto é ponto de pesca. Tem peixe por todo canto. Se você arremessa em cima da estrutura, quando você começa a trabalhar, não dá tempo dele de ângulo de ação. Tempo de ação, né? Dá tempo. Se você arremessa antes, ele sente a isca vindo antes, pelo órgão sensorial dele na lateral, e ele já se prepara para a ação. Quando passa na frente dele, ele começa a seguir a taca. Opa! Quase, cara! Pode vir trabalhar. Ele saiu da galhada aí onde eu te falei e veio atrás dela. E era bonito, hein? Pacão bonito. E você nem se avisa, foi no cinto mesmo. Não queria falar, mas eu conheço o peixe que mora aqui, o nome dele é Titico. O rio Mutuca é um afluente do rio Madeira. Enquanto vamos arremessando, batendo os pontos, nosso barco segue tranquilo na companhia do gavião carrapateiro. O dia passa tranquilo, no ritmo do rio, até que de repente... Opa! Olha o peixe aqui no rio Mutuca. Brigando. Foi. Que trabalho. Na pressão. Tem que pegar o peixe e driblar o cinegrafista aqui, né? Se o repórter cinematográfico Tony Mendes não perde uma imagem, o que dizer do pescador com o peixe? Foi. Foi embora. Vamos para o próximo. Perdi, pô. A culpa do cinegrafista ficou na frente. Tem que jogar a culpa em alguém, né? Deu a garota do cinegrafista. Quer dizer que a culpa é do cinegrafista agora, é isso? Porra! A culpa é do cinegrafista. Aí, tá vendo? Aí. Seguimos rio adentro. Um arremesso atrás do outro. Até que sai o nosso troféu. Peixe! Opa! Olha o peixe! Peixe! E é peixe bonito. Peixe grande! Peixe bonito! Bem-vindo com tudo! Pode segurar, pode segurar elétrico que ele tá indo pra... Dá pressão! Tá trabalhando no fundo, tá fechando no fundo. Já aprendeu, né? Já aprendeu, né? É! Brigou no fundo, o que que é? É grande! Peixe grande! Rapaz! Ah, eu não acredito! Escapou! Ah! Era grande, hein? Acontece. É. É aquele negócio da pescaria. É uma caçada. Ele tem que ter a chance de ir embora. Se a gente pegasse todos, perderia a graça. Mas esse daqui eu queria tirar. Esse era bonito. Por que que a gente perdeu esse peixe? Olha como é que tá a linha, ó. É. Ela enroscou... Pegou de lado nele, a linha forçou ele pra sair. É o que eu tô falando. Se você tirasse todos, perdia a graça. A adrenalina tá justamente quando você pega ele. Você não sabe se vai tirar, se não vai. Por isso que eu te falei. Quando é que a gente comemora o peixe? Quando ele tá dentro do barco. Ele na água não tem como comemorar. Não dá pra saber. Ah, vamos mudar de assunto, mudar de ponto e seguir em frente. Sem perder a alegria. E é assim. Quando não tem som no barco, a gente improvisa o show. Essa música é linda também, cara. É melhor mesmo deixar essa cantoria de lado. Porque essa dupla tá afinada mesmo. É na pescaria. Olha o meu parceiro de barco cantando. A bola. Onde tá o peixe? É, se prepara, Paulo. Você vai pegar agora. Vai cisco aí. Tá dando uns arremessos nas brechinhas. Peixe! Opa! Lá vem! Ele tá indo pra baixo de você. Firma, 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 firma. Firma que é grande. Firma que é grande. Passa a vara pra frente do barco. Precisa girar pra você brigar com ele pra cá. Rapaz do céu! Paca! Olha o Paca! Pulando aqui, fazendo a festa! Olha o Paca! Oh, de boa! Saiu máscara, cerrou tudo aqui. Aí, moção! Eee! O Tuca! Olha a festa! Demorou, mas saiu. Coisa linda! Parece realmente a Paca, a Paquinha da Mata. Olha as cores, que peixe incrível. E como o Russell estava... A gente pode explicar que é um peixe jovem, né? Ele é o Tucunaré Açú jovem, né? Sim. É o Paca. Então ele é muito brigador. Na água ele briga até mais do que o... Do que um peixe grande. Do que um peixe grande. Porque ele é jovem. Tem muita energia ainda. É tanto que confundiu. A gente achou que era um peixe muito maior. É, a gente achou que era um peixe muito maior. Mas foi linda demais. Olha que Paca bonito. 45 centímetros, mas olha o trabalho que ele dá. Já dá emoção, né? Muita emoção. E a gente vai devolver ele para a água. Porque se ele é Paca, um dia ele vai virar Tucunaré Açú. Um dia ele se torna um velhão para poder dar emoção para a gente. Vai crescer e vai virar um peixão. Vai virar um Tucunaré Açú. Parabéns, meu irmão. Vamos atrás de mais peixe. Vamos atrás de mais peixe. Vamos atrás dos gigantes dessas águas. Mas essa é uma história para o próximo programa. O Rio Motuca ainda promete fortes emoções. O Rio Motuca ainda promete fortes emoções. Tchau, tchau.